Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre Meia Noite e Vinte, de Daniel Galera. Finalmente, né? Primeiramente, ninguém é obrigado a ver este cabelinho balançado, então eu vou dar um upgrade aqui. Meia Noite e Vinte é o livro mais recente de Daniel Galera. Pra quem não sabe, eu sou fã de Daniel Galera, eu li, eu acho, todos os livros, quase todos os livros dele até hoje. Não falei de todos aqui no canal, porém, isso não importa. O que vale é o sentimento da pessoa, né? Aqui em Meia Noite e Vinte, a gente vai ter um grupo de quatro amigos que eram muito, né, muito junto na década de 90 e eles tinham um blog colaborativo na internet, um portal onde eles escreviam coisas e as pessoas escreviam também. Só que agora eles estão um pouquinho distantes, né? A gente vai ter aqui Aurora, Emiliano, Antero e Duque. E Duque é um famoso escritor. Atualmente, ele tá em alta, tá bombando por aí, agentes literários, eventos e tudo mais. Daí, três amigos que sobraram, né, dessa história após uma tragédia vão se reencontrar. E essa tragédia, pra quem ainda não sabe, embora não seja spoiler, porque tem aqui atrás do livro, é a morte de Duque. Então, cada um deles vai retratar, né, a sua relação com o passado sobre o seu ponto de vista e fazer uma relação do passado com o presente, com os dias atuais em que eles vivem, a situação em que cada um deles tá. Essa situação, né, sendo tanto consigo mesmo, o seu mundo, sua vida, seu trabalho, seus anseios e tudo mais, quanto com o resto do grupo, né, como é que tá a relação entre eles. Como diz Carol, aqui deste mesmo canal, todas as histórias têm dois lados e têm também a verdade. Então, cada personagem vai contar a sua história, sobre o seu ponto de vista e a sua relação com o Duque, de uma forma bem íntima. Entenda por íntima o que você quiser. Só que a gente, na verdade, vai ficar se perguntando o que é que aconteceu de verdade, né, se realmente aconteceu, se foi daquele jeito ou se não foi, porque a gente só sabe uma visão da história. Como sempre, né, como sempre acontece nos livros de Daniel Galera, aqui é retratado muito o dia a dia dos personagens e o fluxo de ideias que se passa na cabeça deles. Onde um assunto, né, acaba puxando o outro e ele vai jogando informações, enxurradas de ideias e parágrafos imensos. E muitas pessoas não gostam disso nos livros de Daniel Galera, mas, particularmente, eu acho legal. Não é novidade se eu disser aqui que Daniel Galera escreve muito bem. Na verdade, isso não é novidade pra nenhuma pessoa. Mesmo que você não goste, você talvez reconheça isso, né, que a escrita dele é muito bonita. E aqui nesse livro ele vai tratar de assuntos como machismo e aborto pelos olhos de Aurora, que é a personagem feminina que a gente tem aqui de uma maneira muito profunda. Esse livro aqui também tem um pouco de representatividade porque Emiliano é um personagem gay, mas isso não é a característica mais importante dele, como é mostrado em outros livros por aí, né. Os personagens, incluindo Emiliano, obviamente, eles são muito mais profundos. Eles têm muito mais camadas a serem desvendadas. Toda a reflexão deles aqui gira em torno de algumas preocupações e uma delas é o fim do mundo, que foi um assunto muito comentado na virada do milênio e é um assunto que a gente pode fazer ligação, na verdade, com a relação, com a relação não, com a situação em que o mundo vive hoje, né. Como que nada tá dando certo, pessoas que não deveriam estar no poder estão tomando o poder, pessoas que não deveriam ter certas atitudes estão tendo essas atitudes e a mídia tá se espalhando cada vez mais, né. Tá mostrando isso cada vez mais. Além dos protestos que aconteceram no Brasil em 2013, quando o povo foi muito pra rua, pedi por justiça, teve todo aquele protesto que vem pra rua e tudo mais, tudo isso tá retratado aqui. Vale dizer aqui que o livro tem uma aura, um clima muito negativo, negativista, assim, por parte dos personagens, que não conseguem ver muita esperança, esperança assim no futuro, principalmente a Aurora, que é, vamos dizer assim, a protagonista da gente aqui nesse livro. Só que apesar disso, apesar da gente passar o livro com essa sensação de carga, de peso nas costas, o final ele deixa um toquezinho de esperança muito massa. E é um gancho muito legal com as informações que foram dadas no começo do livro. Então é interessante que você leia o livro com calma, se atente a tudo que é dito pelos personagens, que vai fazer, no final das contas, muito sentido. E a gente fica esperando, né, uma vida melhor pros personagens. E é pra gente também, né, quem sabe. Então, quando eu terminei de ler o livro, assim como os outros livros, eu preciso ficar um pouco, precisei pensar um pouquinho, né, para refletir um pouco, pra decidir que esse livro aqui é muito bom, eu dei 5 estrelas também. Se eu não me engano, eu acho, pelas minhas contas, que é o segundo melhor livro do Daniel Galera, na minha opinião, né, pra mim, o melhor é Barba e Sua Pada de Sangue, obviamente, todo mundo sabe. Ou não, até o dia que comorreu. Isso é uma dúvida. Se você se interessou por esse livro, ou quer comprar algum livro, usa o link da gente, porque vai ajudar bastante o canal, tá aqui no box de descrição. Deixa o seu like, se inscreve e segue a gente em todas as redes sociais. Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí? Ó, tá virando de novo a câmera. Eu tô perdidinho, peraí. Ai! Me abaixei pra fazer a miniatura. Quem é isso que eu levanto? Minhas pernas tão que tão...